Oi meninas, eu fiquei em dúvida se eu fazia só a dinâmica ou se eu trazia um PowerPoint, porque quando eu comecei a falar sobre blockchain, eu sentia que PowerPoint não dava muito resultado. E aí quando a gente descobriu esse tubo, e a gente reproduziu ele no Brasil, porque não fomos nós que inventamos, foi um coletivo de designers franceses, e aí eles pensaram que se blockchain fosse um objeto físico seria mais fácil de explicar, e aí começou a dar resultado. Só que eu queria falar para mulheres, e aí começaram a aparecer homens também. Então, estar hoje aqui com público só de... só não, tem meninos também, mas a maioria mulheres é muito legal, porque não é em todos os lugares que eu consigo falar coisas que hoje eu vou poder falar. Então, isso me deixa mais à vontade. Bom, por que esse título, Democratizando o Blockchain? Blockchain é... até vou fazer uma enquete rapidinho. Todo mundo já ouviu falar em blockchain? Não? Em bitcoin já. Já, né? Criptomoedas, o mês de dezembro do ano passado, todo mundo só falava nisso. Então, facilitou um pouco a gente falar de blockchain, porque antes de dezembro de 2017, ninguém sabia direito que era blockchain. E por que a gente começou a democratizar esse conhecimento, né? Porque se você vai em grandes eventos do setor e você olhar o público, você vai ver que são maioria homens, gente que vem do mercado financeiro, tecnologia. Então, os mesmos padrões vão se repetindo. Então, a gente teve essa iniciativa de levar para públicos diversos, enfim, em mais ou menos um ano de jornada e fazendo palestras. A gente começou falando para duas, três, cinco pessoas. De repente, estava falando para 20, 30, 50, né? E só eu, tem mais meninas, né? Mas só eu já consegui impactar mais de 1.500 pessoas com essa dinâmica. E é legal porque não adianta a gente... A gente, como tecnologia, né? Ter formação em tecnologia, gosta de falar de criptografia, de hash, algoritmo. Só que para o público, em geral, isso é muito difícil. Então, uma forma que eu achei de transmitir esse conhecimento para que as pessoas ficassem com curiosidade e tivessem vontade de aprender foi através desse objeto. Então, vou contar um pouquinho rapidinho da minha história. Eu me formei em ciência da computação. Depois fui me especializando em gestão de projetos. Tirei aquela certificação PMP. Enfim, trabalhei como DBA Oracle, como gerente de projetos também, de integração de sistemas. Então, eu trabalhava muito com dados, né? Ainda trabalho. E, por último, fui consultora de projetos... Portfólio de projetos corporativos e escritório de projetos. Então, peregrinei por PMOs de grandes empresas. E alguns desses clientes acabaram aparecendo nos escândalos de corrupção com o governo e tudo mais. E é engraçado que isso mexe muito com a gente. Você começa a fazer uma reflexão. Tipo, você quer dar o melhor de você profissionalmente. Só que qual é o impacto na sociedade, do nosso trabalho? E eu via que aquelas empresas não tinham preocupação com os impactos negativos que elas estavam causando na sociedade, no meio ambiente. E isso foi me deixando meio deprê, até que eu adoeci mesmo, em 2013. E esse acho que foi o gatilho para buscar coisas novas. Mais ligado à blockchain, assim, mais recentemente, de um ano para cá, eu participei de um grupo de estudos do ITS Rio, né? De aplicações blockchain para interesse público. E vai sair, no final do ano, um guia, né? Para facilitar esse tipo de modelagem de projeto. Faço parte agora de um grupo de trabalho de blockchain de agentes de inovação do Estado, São Paulo. E recebi um convite para integrar o grupo de trabalho de inovação da AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. A gente vai entender melhor o que é essa criptoeconomia que está se formando. E também faço parte do blockchainbrasil.org e do openbrasil.org, que é um braço do movimento Code for America, né? Que tem aqui no Brasil Code for Brasil, que é pessoas de tecnologia, não só de tecnologia, mas a maioria de tecnologia, que se reúne para codar e criar soluções para coisas que o governo não consegue criar para a gente, né? Então, é uma coisa meio de vamos pôr a mão na massa e resolver os nossos problemas nós mesmos. Quando pede a minha mini-bio, né? Eu sempre só envio isso aqui, que é Community Builder da rede Women Blockchain, que eu iniciei junto com uma amiga também de Belo Horizonte. Sou consultora de projetos, né? E também colaboro... Antes, eu colocava, colaborava com iniciativas de hack e ativismo cívico e corporativo. Só que a gente está aqui agora, dia 27 de outubro, véspera do segundo turno das eleições no Brasil. E essa palavra, o hack, já é uma palavra meio controversa. As pessoas não entendem direito. Quando você fala ativismo, parece que isso ofende algumas pessoas no país, né? Então, achei melhor dar uma adaptada. E, realmente, eu tenho colaborado mais com iniciativas de inovação aberta agora, projetos open source, e de impacto social. Por quê? Porque eu acredito no que essa mulher falou, Margaret Mead. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, porque, de fato, foi assim que o mundo sempre mudou. Margaret Mead, todo mundo conhece? Ela foi uma antropóloga americana que, entre outras coisas, integrou um time de cientistas, pesquisadores, que participou de várias conferências e que deu a base para a cibernética. E, também, como antropóloga, ela pesquisou em outras sociedades que não tinham influência da cultura ocidental, do patriarcado e tudo mais, como eram as relações entre homens e mulheres, enfim. E o estudo dela foi muito importante para, depois, na década de 60, servir de motor para tudo isso que aconteceu com o feminismo, enfim, essa evolução toda. Então, é bem interessante conhecer a história dela. Bom, só que Margaret Mead faleceu em 1978. Ela não viu esse boom da internet na década de 90 e tudo mais. E aí, em 2016, 2017, a gente começou a ver que pequenos grupos de pessoas, não muito conscientes, mas muito engajadas, também podem impactar o mundo de uma outra forma. E a gente está vendo muito isso esse ano no Brasil, porque a gente está vivendo já uma era dos dados. Quem nunca, na hora do almoço, na família, com os amigos, acabou se vendo nessa situação? WhatsApp, Facebook. Pela expressão dessas pessoas, vocês acham que eles estão acessando o quê? Wikipedia? Não, não é? Alguma rede social, com certeza. E aí, quando a gente pensa que qualquer reação nossa no celular acaba virando uma informação, acaba virando um dado, e que isso pode estar servindo para pessoas fazerem fake news, engenharia social, também, quando tem vazamento de dados, porque aí você consegue traçar o perfil de alguém, o perfil da Liliane, e conversar com a Liliane sabendo quem ela é. Fica muito mais fácil de enganar a Liliane, então isso é meio assustador. Então, a gente está vivendo essa realidade, muitos sociólogos, filósofos, também estão correndo atrás, porque não tem nada de referência na academia, algo que a gente possa se espelhar. Fake news já existia no mundo, digamos, presencial. Só que com essa escala que está tendo agora, e ameaçando até democracias, é a primeira vez. Então, é um momento que a gente precisa refletir. Essa pesquisa de uma consultoria que se chama Edelman, desde 2001, eles perguntam em vários países do mundo se você confia no outro, se você confia no governo, se você confia na mídia, se você confia nas instituições em geral. E, no ano passado, o resultado global dessa pesquisa foi que a confiança realmente estava em crise. Então, de 2008, mais ou menos, que foi a crise financeira mundial, até 2017, essa coisa foi evoluindo. Quer dizer, evoluindo no sentido não muito legal, foi evoluindo, no caso. E aí, esse ano, o resultado dessa pesquisa foi que a gente está em uma batalha pela verdade. E essa pesquisa saiu no primeiro semestre, se não me engano, bem antes de acontecer tudo o que está acontecendo agora no país. Mas essa é uma pesquisa global, não é só do Brasil. E uma das perguntas que eles fazem na rua para as pessoas é você confia no outro? Não a pergunta de governo, de empresas, não. Você confia na pessoa que está do seu lado? Mais ou menos assim. E aí, nos Estados Unidos, 38%, mais ou menos, das pessoas respondendo que sim. Na China, mais de 60%. Na Argentina, já caiu um pouco, 22%. Adivinhem, no Brasil, quantos por cento falaram sim? Quem dá menos? Quanto? Alguém falou sete, não é? 6,57%. Então, é... O que tudo isso tem a ver com blockchain? É engraçado, a gente abriu uma palestra de blockchain falando sobre confiança nas pessoas. Mas blockchain, blockchain, da forma como a gente espera que a tecnologia evolua, ela tem tudo a ver. Porque ela fala de colaboração. É como a internet que foi projetada para ser horizontal. Ela não foi projetada para ter agentes centralizadores. Porque ela queria realmente que fosse um ambiente democrático, inclusivo, que todo mundo pudesse participar. E algo deu errado nesse caminho da década de 90 para cá. Eu estava na faculdade nessa época. Vi a internet chegar no Brasil. E aí, hoje, quando a gente vê esses gigantes, como o Facebook, enfim, e outros players, a gente fica meio nesse dilema. O que deu errado? O que aconteceu nesse meio do caminho? Lá na década de 90, foi quando a internet realmente estava se formando, na capa da Wired saiu uma matéria sobre esse manifesto dos cypherpunks. E aí, se vocês olharem aqui na capa, fala rebeldes com uma causa, a sua privacidade. O que é isso, a privacidade? Privacidade é necessária para a gente ter uma sociedade aberta na área eletrônica. E privacidade não é o mesmo que segredo. Privacidade é você ser dono dos seus dados, ser dono dos dados que você está gerando. Só que hoje alguém está ganhando com isso. E não somos nós. Então, lá atrás, esse pessoal aqui, os cypher, cypher vem de criptografia. Então, são os ativistas da criptografia, eles já enxergavam isso. E a privacidade realmente é o poder que a gente precisa ter para se revelar para o mundo. Então, se eu estou gerando dados, não seria justo que eu ganhasse alguma recompensa em troca? Poderia ser remunerado ou poderia ser em termos de reputação? Alguma coisa assim. Tem a ver com governança, que é o que eu vou falar mais para frente. Mas, finalmente, chegamos ao blockchain. Quando a gente fala blockchain, a gente precisa ter na cabeça essa estrutura aqui, esse desenho. Que é o mesmo da internet, que foi pensado para ser horizontal. Só que vamos prestar atenção aqui no conceito. Aqui está escrito que ele é distribuído. E aqui, essa segunda arquitetura de rede é a descentralizada. E isso causa uma confusão danada. Porque todo lugar que a gente ouve falar de web, de blockchain, fala de descentralização. A gente realmente precisa descentralizar. Mas o nosso mundo, há muitos séculos, já funciona assim. As instituições, elas começam centralizadas, daí elas vão descentralizando. Como estados da federação, por exemplo. Ou uma rede de franquias, sei lá, de farmácias. Qualquer coisa que você imaginar vai ser muito parecida com isso aqui. E quando a gente fala de blockchain e descentralização, na verdade, a gente está vislumbrando esse ideal aqui. E por que isso é importante? Porque a cooperação é um atributo de como a gente se organiza. Então, se vocês repararem, cada pontinho desse está no mesmo lugar. Só que as linhas é que definem as estruturas. Então, se cada pontinho desse fossemos nós, aqui é até legal fazer essa analogia. A gente iria se organizar de três formas muito diferentes. A primeira poderia ser essa centralizada. Eu seria esse pontinho aqui do meio, já que eu estou aqui na frente, fazendo a palestra. E eu daria ordens para todo mundo. Só que, quando isso começa a ficar muito grande, já não dá conta e eu preciso delegar poder para novas pessoas. Então, eu escolheria outras pessoas aqui para a gente formar essa rede aqui. E aí, já seria uma outra dinâmica. Só que, como a gente fala de blockchain, na realidade, a gente está falando que não tem nenhum centro. Nem esse primeiro e nem os secundários. Aqui, todo mundo é igual. Apesar de eu estar aqui no palco e ter aqui uma estrutura até de hierarquia aqui, com escada e tudo, vão imaginar que a gente estaria, sei lá, lá fora. E, em um ambiente de livre interação, ninguém tem mais poder do que o outro. Bom, dito isso, aí fica aqui uma frase do sociólogo espanhol Manuel Castells, que escreve muito sobre teorias de rede. E ele fala que o poder realmente não reside nas instituições, nem mesmo no Estado ou nas grandes corporações. Ele está localizado nas redes que tecem, que estruturam a sociedade. E, realmente, antes da internet, a comunicação não era fluida como é hoje. Então, as coisas demoravam para chegar e você tinha como controlar aquilo que as massas iam receber de informação. Hoje, não. Qualquer pessoa, via WhatsApp, Telegram, pode passar uma notícia para frente, seja ela verdadeira ou não. Então, começa a gerar um caos. Não é que uma estrutura é melhor que a outra. Todas têm prós e contras. Então, é bom também que a gente fique com isso na cabeça. Mas esse blockchain que a gente está falando aqui, desse terceiro desenho. Para explicar isso aqui, se blockchain fosse um objeto físico, com o que ele se pareceria? E aí a gente conheceu esse tubo dos designers franceses e a gente reproduziu ele no Brasil. E a brincadeira é, quem vai lavar a louça hoje? Por quê? Eles pensaram em uma atividade que fosse uma tarefinha, aquela tarefinha meio trabalhosa, meio chatinha, que ninguém gosta, e que seria comum, familiar para qualquer pessoa no planeta, independente do país da cultura. E aí eles pensaram em uma dinâmica sobre como controlar quem lavou a louça quando. Pelo tempo, eu não sei se vai dar tempo. Cadê a Cíntia? Será que vai dar tempo de fazer a dinâmica? 20 minutos? Acho que vou fazer correndinho. Porque eu trouxe aqui o tubo, não fazer é sacanagem. Então, gente, não vamos perder tempo, então. Eu preciso de quatro voluntárias, as primeiras que chegarem no palco, a gente começa a fazer de novo. Bom, gente, então aqui é o seguinte. Eu estou aqui meio que facilitando, mas faz de conta que eu sou só uma voz. E vocês vão sozinhas, igual naquela estrutura que a gente viu, sem comando, sem controle. Vocês é que precisam se auto-organizar. E aí, como é que os franceses pensaram em contar essa história? Eles pensaram em uma família, uma casa, pai, mãe, quatro crianças. E estão naquela idade de precisar aprender a ajudar em casa. E aí já ensina também autorresponsabilidade, autogestão. E aí a brincadeira é, cada dia alguém precisa lavar a louça. Só que sempre tem aquele irmão, aquela irmã que fala assim, eu já lavei ontem, mas será que lavou mesmo? Às vezes não lembra. E aí os pais, às vezes, depois de um dia estressante de trabalho, chegam em casa e falam assim, nossa, como é que eu vou controlar isso? As crianças gritando, fazendo bagunça. Estão muito comportadas, né? Mas é isso. Eu não tenho filhos, mas quem tem sabe como é que é. Imagina quatro crianças em casa. E aí os pais tiveram uma ideia. Falaram assim, olha só, vamos sair de cena e criar um tubo inviolável, incorruptível, para que as próprias crianças possam se organizar na tarefa de lavar a louça. Então, faz de conta que esse tubo está aqui no chão, com uma base de concreto, como vocês estão vendo aqui, a gente precisou adaptar, mas ela teria que estar chumbada no chão, certo? Para a gente não poder corromper ela. E aí cada criança pode escolher uma cor aqui de fichinha e chave, né? E vai ter uma cor correspondente aqui no cadeado. E aí, não sei quem lavou a louça hoje, mas alguém lavou e precisa registrar nesse tubo que lavou a louça. Vocês podem decidir entre vocês quem que foi que lavou a louça hoje. Você lavou a louça? Ah, beleza. Você é o amarelo? Então, você vai tentar colocar, mas não vai conseguir, né? Mostra aqui para o pessoal. Pode tentar colocar. Aí, bom, você... Ah, você não abriu a sua... Cadê? Eu estou meio lenta hoje. Mas mesmo que ela tivesse aberto o cadeado, vocês vão ver que não vai passar. Isso. Nem de um lado, nem do outro. Beleza. Quando a gente tira uma pessoa que fica controlando as coisas, você precisa substituir isso, a decisão, por algum outro método. E esse método precisa ser um método que seja um consenso entre as pessoas. Aqui só tem quatro participantes na rede. Mas se todo mundo aqui, se fosse um tubão, vamos imaginar que fosse esse tubão. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Esse tubo, aqui no chão do auditório, do Melis Cidade, por aqui o teto, dá a volta no mundo, esse tubo transparente. Todo mundo, não só nós, mas todo mundo no planeta tem uma chave para poder registrar se lavou a louça ou não nesse tubo transparente. É mais ou menos essa a ideia. Só que, como não tem ninguém controlando, precisa ter alguma regra para a gente entrar num consenso. Então, essa regra de consenso no blockchain do bitcoin é 50% mais 1. 50% mais 1, aqui no caso, 50% 2 mais 1 seriam 3. Então, além da Carol, que já abriu o cadeado dela, mais duas irmãs precisam abrir para dizer que a Carol lavou bem a louça. Que não deixou nenhuma sujeirinha lá. Então, a Suelen abriu, agora a Gabriela também está abrindo. E aí a Carol vai tentar colocar a ficha dela e vai conseguir. Beleza. E aí, sem querer aqui, a gente exercitou como funciona o blockchain do bitcoin. Porque o lavar a louça é a atividade de mineração. Todo mundo já ouviu falar, né? E tem uma coisa que chama mineração, que faz os bitcoins brotarem, né? Então, é isso. A Carol foi a primeira mineradora que achou o resultado desse bloco que ela minerou. O bloco é a fichinha, né? E no momento que você acha essa resolução para esse problema, para esse algoritmo, você consegue meio que engatar, digamos assim, na corrente de blocos. Então, blockchain, na tradução literal, é cadeia ou corrente de blocos. Então, essas fichinhas que estão aqui dentro do tubo, tem mais ou menos essa cara aqui. São cadeados, um cadeado no outro. E com um detalhe. O bloco zero, digamos, o bloco zero do bitcoin, que é o que está aqui embaixo, ele gerou um código único. Esse código único, ele foi usado para gerar o código do segundo. E assim sucessivamente. Então, esse último agora que a Carol colocou, ele está totalmente amarrado no primeiro bloco, no bloco zero. Olha que coisa. Por isso que ele é seguro e fala que é uma corrente. É uma cadeia. E você não consegue violar, você não consegue quebrar. Se alguém tentar adulterar alguma coisa, algum dado, dentro desses blocos, o que vai acontecer? Os outros mineradores vão perceber, porque o resultado não vai bater. E tem que bater para todo mundo. E aqui a gente tem só um tubo. Para ser uma metáfora de que todo mundo está enxergando o mesmo. Só que fisicamente, cada minerador, ele baixa no computador, na máquina dele, uma cópia desse banco de dados. Então, diferente dos servidores de banco de dados, das empresas, a Dani também é DBA, eu também fui DBA, no máximo você tem lá o banco de dados de produção e um segundo sobressalente, que se acontecer alguma coisa com produção, aí sobe o backup. Mais ou menos assim. No blockchain, não. Todos os nós da rede têm essa cópia. Então, se você tem uma cópia, vamos supor, você tem essa cópia aqui, um tubo, você tem outro tubo, você tem outro, você tem outro. Se alguém tentar adulterar aqui no seu, vocês vão perceber. E aí não vai conseguir. Então, essa arquitetura que a gente viu aqui, essa terceira arquitetura, é a mais segura que tem. E esses diagramas de rede foram desenhados pelo Paul Baran, que trabalhava na Hand Corporation, nos Estados Unidos, e recebeu a incumbência de desenhar estruturas que fossem seguras a ataques. Então, foi mais ou menos assim que nasceu toda essa parte de arquitetura de redes, mas que também serve para o blockchain. Muito obrigada, meninas. Agora eu vou dar uma corridinha, porque o tempo já está correndo, mas a gente já fez aqui a dinâmica. E aí, o legal é que a gente já viu todos os conceitos básicos de blockchain, que muitas vezes não fica claro quando a gente só explica com o PowerPoint, que é ser distribuído, ou seja, não tem um agente central controlando, ele é imutável. Então, uma vez que entrou aqui no tubo, ou na corrente de blocos, não dá para alterar mais. Aqui, quem mexe com a SQL? Select, insert, update, delete. Então, digamos que só tem select e só, insert. Porque você não pode fazer update nesse banco de dados e nem delete. Via de regra. Mas, como vai ter a questão da lei do esquecimento, e tudo mais, talvez vai ter que ter alguma forma de controlar, de cobrir, talvez não deletar, mas registrar que aquele anterior não vale mais. Enfim, quem viver, verá. Então, ele é rastreável. Depois que ele está aqui dentro, a gente consegue ver a ordem de quem lavou a louça quando. Enfim, e ele é transparente. Então, tudo isso aqui, a gente consegue brincar com o tubo, menos a questão da criptografia. Lógico, criptografia a gente não consegue testar aqui no tubo. Ah, e teve uma coisa interessante também. Geralmente, as pessoas perguntam. Ah, mas se a segunda pessoa que abriu o tubo fosse alguém do lado oposto, ou seja, se fosse essas duas pontas aqui, fisicamente a ficha passaria. Realmente, ela passaria. Só que no algoritmo, na tecnologia, tem a regra dos 50% mais um, então ela não deixaria. E aí, às vezes, rola o papo assim, ah, mas olha, eu vou abrir para você porque eu sou teu amigo, ou eu não vou abrir para você porque você não lava a louça. e é engraçado, porque isso acontece quando tem poucos nós na rede. Mas quanto maior o número de participantes na rede, mais difícil de ter essa combinação. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Então, esse é um outro conceito importante, porque tudo isso que a gente viu é do blockchain, do bitcoin, que tem já uns 10 mil nós. Só que esses conceitos, eles também estão sendo transferidos para os ambientes corporativos. Então, a gente também vai ter blockchains não públicas, blockchains que só participantes que têm permissão vão poder gravar. E aí são poucos nós. Há controvérsias, mas, enfim, o mundo não é perfeito. A gente está em transição e se pode trazer mais transparência para processos, para supply chain, por exemplo, se a gente pode chegar no mercado e comprar um produto e ver todo o ciclo de vida dele, imagina, comprar uma carne de confiança sem ter que confiar no Tony Ramos, seria legal. Você pega lá o teu QR Code, passa no produto, e fala, nossa, essa carne veio aqui, lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, passou por tal lugar. Então, acho que é isso que é interessante. Ou as nossas roupas, saber que não teve trabalho escravo. Então, isso é o que o blockchain vai proporcionar no mundo dos negócios. E por isso que se fala tanto e as empresas estão loucas atrás de engenheiros e desenvolvedores blockchain e não tem ainda. Então, é uma super oportunidade. Bom, realmente não dava para falar de blockchain sem falar de Bitcoin, a gente já falou um pouquinho, mas Bitcoin realmente não é a invenção. Ele é só a primeira aplicação que validou essa tecnologia, falou, funciona. E agora a gente vai poder usar essa tecnologia para várias outras coisas. em 2015, saiu na capa da The Economist como The Trust Machine. Então, assim, como a confiança já estava em crise, não dava para confiar nos grandes bancos que quebraram nos Estados Unidos em 2008, então, surgiu essa, digamos, o gênio da lâmpada mandou aí o Trustless Trust. como confiar em uma tecnologia se a gente não pode mais confiar nas instituições, nas pessoas. Foi mais ou menos essa a mensagem da revista. Essa arte aqui saiu na página inicial do site do FMI esse ano, tem alguns meses, não é muito recente até. E aí já mostra essa evolução. o dinheiro cash, dinheiro de papel, dinheiro de plástico, de cartão, no smartphone, e o Bitcoin. O smartphone já também dá para fazer, tem Apple Pay, Samsung Pay, essas coisas, tudo Pay, aí eu não uso, mas, enfim, o Bitcoin já é uma evolução disso. E não é um futuro tão longe, já desde 2008 que ele funciona. então hoje o Bitcoin está valendo 6.500 dólares, mais ou menos, e eu tenho amigos que mineraram Bitcoin nas máquinas em casa, no início, lá em 2010, mais ou menos, e falaram, ah, legal, funciona, mas acho mais legal baixar música, tipo, acho que era Napster, quem é dessa época que baixava a música e dava para ver de qual máquina que estava vindo, a pessoa desligava a máquina e falou, pô, desligou, mas aí continuava baixando de outra máquina. Então, achava mais legal baixar a música, aí jogou o Bitcoin fora, falei, putz, olha só se tivesse guardado aqueles Bitcoins. E aí, quem lançou esse white paper explicando como seria esse sistema de dinheiro eletrônico, peer-to-peer, se autodenominou Satoshi Nakamoto. todo mundo achava que era uma pessoa de verdade. E aí, acharam Satoshi Nakamoto, mas não era ele, só que não, porque ele é um descendente de japoneses que moram nos Estados Unidos, se chama Dorian Satoshi Nakamoto. Perguntaram se Satoshi Nakamoto era meu pai, eu falei, não, antes fosse, que seria interessante. Mas aí ele falou assim, gente, os paparazzi seguiram ele um bom tempo, ele falou, eu não manjo nada de criptografia, gente, eu não sou o Satoshi Nakamoto. E, assim, na minha opinião, quem mais entende a essência do Bitcoin, do blockchain, é o André Zantonopoulos. Ele tem até um curso que a gente se inscreve, é gratuito e passa por todos os conceitos, mesmo de criptografia, de arquitetura, é bem bacana. e sempre tem vídeos dele no YouTube, é muito legal acompanhar. E ele falou assim, que quando ele começou a falar disso nas empresas, os executivos já pediam para ele, ele falou assim, olha, você pode falar sobre isso, mas não fala Bitcoin não, fala blockchain. Porque Bitcoin, ele fala, Bitcoin is weird, é meio esquisito, mas blockchain é o futuro. Então, as empresas estão de olho realmente no blockchain. e outras criptomoedas. Já existem milhares, assim, agora no site coinmarketcap.com tem listado 2 mil e alguma coisa, mas já teve bem mais, tipo 3 mil e 500, alguma coisa assim. Ao todo tem umas, parece que tem umas 5 mil criptomoedas no mundo, só que muitas dessas não vale a pena a gente perder nosso tempo. Então, nesse site coinmarketcap tem as principais e são projetos como startup, só que com outra forma de você levantar recurso para servir de fundo para o seu negócio. E quem criou a segunda criptomoeda mais valorizada, que é o Ether, foi esse menino, Vitalik Buterin, aí eu vou depois falar por que é Vitalik Not Giving Away Ether Buterin. Então, uma coisa importante é que a maioria dessas tecnologias disruptivas, todas que todo mundo fala, elas automatizam tarefas mais repetitivas. Blockchain é diferente porque ele automatiza o quê? O processo, o centro, tipo o modus operandi da coisa. Então, por isso que é interessante. E esse menino, ele escrevia em blogs de Bitcoin na época, e ele falou assim, é legal essa tecnologia, mas só serve para isso? Só para transacionar dinheiro? Eu quero essa ideia mais avançada, eu quero criar aplicações distribuídas no esquema do Bitcoin, foi isso que ele fez. Então, ele recebeu até uma proposta do RH do Google, falando, Vitalik, o Google faria sentido para você no futuro, hoje ou no futuro, qualquer aí? Aí, ele tweetou e falou que não, ele falou assim, olha, meu nome agora é Vitalik, não desisto do Ether Buterin. E foi mais ou menos assim. Então, se vocês entrarem lá no Ethereum, escreve ethereum.org, vocês vão ver lá, que é uma plataforma para construir aplicações unstoppable, imparáveis. Uma vez que você botou o código lá, testou, lógico, vai ter uma testnet, que é onde você testa o seu código primeiro. Igual o Bitcoin, que não muda mais depois que você coloca no blockchain, o código que você cria nessa plataforma, também você não pode alterar mais. Então, olhem que coisa louca. Se subir com algum erro, com algum bug, e isso acontece muito, vai ficar lá para sempre. Então, chega a assustar um pouco, mas vai ser a realidade daqui para frente. Mas aí, vamos olhar aqui para esse esquema, que é muito importante. esse aqui é o símbolo do Bitcoin, e esse aqui é o símbolo do Ether, que são as duas criptomoedas mais valorizadas. Todas essas aqui são novas criptomoedas, aquelas duas mil e poucas lá, que vale a pena a gente acompanhar. Hoje ainda não vale quase nada, tem uns que não valem nem um centavo de dólar ainda, porém, projetos que têm potencial de valorizar ao longo do tempo, eles podem valer mais ou menos o que o Ether vale hoje, que é uns 200 dólares. Quando eu participei do primeiro hackathon de blockchain, e não sabia que existia o Ether, e fiquei sabendo, era de 10 a 20 dólares, 2016. Perdi minha segunda chance de ficar rica, porque Bitcoin eu não conhecia, o Ether eu conheci e não investi, então me ferrei. Mas aí, o que está acontecendo hoje? aqui alguém já tem Bitcoin? Alguns satoshis já investiu? Teve aquele hype no final do ano passado e agora as pessoas já estão meio borocochô com as criptomoedas, mas por quê? A mesma lógica do mercado financeiro tradicional, ele se transferiu para esse ambiente. Então, o ciclo para uma crise é sempre crescimento, acumulação, especulação, crise. Então, foi assim com a crise de 1929, depois a crise de 2008, e são sempre ciclos, essas bolhas vão se formando e aí chega o momento que a coisa estoura e não tem como você mudar esse padrão, digamos assim. A Primavera de Filipe tem uma outra teoria. Ela fala que depois que passar esse hype, essa lógica de a gente repetir no mundo da criptoeconomia, a mesma lógica do sistema financeiro tradicional, a gente vai ter que pensar em se são plataformas autônomas que funcionam sozinhas e que vão meio que escapar das regulações das entidades que querem controlar, como a gente conhece até hoje, vai precisar que dentro da própria plataforma normas e princípios éticos sejam autorregulados pelas pessoas, pelos participantes, por essas comunidades, para que a gente tenha ambientes minimamente possíveis de convívio. e por que nessas plataformas hoje, como o Facebook fala, que tem lá não sei quantos, somos uma comunidade global de não sei quantos bilhões, só que por design não existe uma governança lá, uma governança que dá poder a cada participante. Quem mais acho que chegou perto disso agora foi o deixa eu avançar um pouquinho que o tempo já está estourando. Quem mais avançou nisso foi o Airbnb. Ele mandou uma solicitação para a SEC, SEC americana, é a mesma coisa que CVM no Brasil, porque eles querem que os usuários do Airbnb possam ter uma parte um equity serem também donos de um pedacinho da plataforma do Airbnb. E não somente o Airbnb ganhar em cima dos usuários. Então, talvez esse seja um processo natural, talvez o Mark Zuckerberg já esteja pensando, porque se não abrirem as plataformas para a participação popular, as plataformas daqui a pouco vão começar a morrer. Porque para cada aplicação dessa web 2.0, que a gente convive hoje, já existem em blockchain alternativas onde a gente pode interagir sem perder a propriedade dos dados que a gente gera. Então, para Facebook, já existe um similar que chama Steemit. Então, cada curtida, cada post que você compartilha, isso vai gerando dados que falam assim, que ficam rastreados no blockchain para que você possa ganhar reputação nessa comunidade. Essa pessoa sempre posta coisas legais. Ela não posta fake news. Então, esse tipo de governança é algo que a gente ainda não tem nos nossos sistemas hoje e que a gente precisa começar a pensar. E por que isso é importante? E aí eu vou até avançar mais aqui. Porque quem vai programar o futuro, esse futuro autônomo com blockchain? Se a gente olhar esses eventos de desenvolvedores, teve um, acho que, de desenvolvedores Ethereum no YouTube, eu assisti e só tinha palestrante homem. Aí você olha para a plateia, muito raramente você vê um rosto feminino. Então, se você não tem diversidade nessa codificação, porque o que vai passar a ter mais valor daqui para frente vão ser os códigos. Não só aqui, estou falando de blockchain, mas de inteligência artificial. Essa tecnologia não vai brotar sozinha do nada e resolver os nossos problemas. Não, nós é que vamos precisar resolver os nossos problemas. Então, é uma forma de a gente ficar atenta para que a gente também possa participar dessa construção. Então, qual o futuro que eu quero com blockchain? Será que essa tecnologia pode substituir por completo essa falta de confiança nas instituições, nas pessoas? Eu acredito que não. Para você fazer uma transferência de valor, só mandar de uma carteira digital para outra carteira digital, talvez não tenha problema. só que também se você mandar errado um valor, já era. Se em vez de um bitcoin você mandar dez bitcoins e se você tiver dez bitcoins na carteira, os dez bitcoins já eram. Então, se não for uma pessoa que você confia, ela não vai te tornar nove bitcoins. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas tem uma outra camada que fica faltando, que é com uma tecnologia que promove transparência, criptografia e privacidade, a gente precisa pensar também como é que a gente vai codificar inclusão, mais diversidade e mais tolerância para que não gere ódio nas redes, como a gente está vendo hoje. E aqui tem um exemplo de um projeto que nasceu na nossa comunidade. Tinha muitas mulheres envolvidas, mas quando começaram a chamar os desenvolvedores, surpresa. eles acabaram dominando. E os smart contracts praticamente estão sendo desenvolvidos pelos meninos. E aqui, olha, somos uma down, ou seja, uma organização autônoma distribuída, uma plataforma aberta, totalmente descentralizada, onde o paciente passa a ser protagonista e proprietário dos seus dados de saúde. Então, para isso, ele vai poder usar os seus dados como ele decidir, inclusive vendendo os dados e sendo remunerado por isso. E essa plataforma a gente está desenvolvendo não só para resolver nosso problema de prontuário médico no Brasil, mas talvez de alguns outros países também faça sentido. A gente vai ter que mudar o nome MyHealthData, porque descobrimos que já existia com esse mesmo nome o projeto. MyHealthData.github.io, para vocês conhecerem um pouco do código, como é, software aberto, enfim, o código está lá, é muito parecido com JavaScript, essa linguagem, Solidity, quem programa aqui em JavaScript? A única diferença é que não é chamada cliente, servidor, como é um ambiente, uma rede distribuída, então, precisa levar em consideração a coisa do consenso. Mas é isso, gente. Então, aqui, um pedacinho do ambiente lá como estão os smart contracts. E queria deixar uma última mensagem também, que é da mesma Margaret Mead. Você nunca deve esperar por governos ou instituições para resolver os seus problemas, porque toda mudança social vem da paixão das pessoas. Obrigada, gente. Obrigada.